Então, Tatu, este caso aconteceu na Zona 6 aqui na cidade. Era por volta aí de meia-noite, meia aproximadamente, quando uma ligação chegou via 190 até a central da Polícia Militar aqui de Humoarama. O denunciante, um homem com 44 anos, acabou informando que teria sido agredido pelo seu convivente. A polícia, então, acabou acionando aí uma viatura e foi para o local. Lá chegando em conversa com a vítima, ele apresentava diversas lesões, mordidas aí, nas suas pernas. Ele informou aos policiais que queria representar contra o suspeito. Por isso, os policiais acabaram entrando no imóvel para localizar o autor. A vítima e também o autor acabaram sendo encaminhados para a delegacia. Aqui foi acionada via Copom por um solicitante, o qual informou que haveria sido agredido por seu convivente. Chegando no local, foi identificado ali um indivíduo que se identificava pelo gênero feminino, de 44 anos, e um outro convivente dele, de 28 anos, que haveria agredido ele com algumas mordidas na perna, algumas agressões físicas. O homem, apontado pela vítima como sendo o autor das lesões, estava dentro do imóvel. Quando o mesmo avistou os policiais e, ao ser informado que seria encaminhado para a delegacia preso, o mesmo investiu contra as equipes. Foi necessário usar de força moderada e técnicas de imobilização para conter o mesmo. Ele foi algemado para a sua proteção e a proteção das equipes e encaminhado para a delegacia, já que havia a vontade, por parte da vítima, de representar contra ele. A polícia militar acabou imobilizando o suspeito. Qual foi a ação da polícia? Exatamente. A vítima quis representar contra o autor, foi levado até uma delegacia. E, como tinha hematomas invisíveis, também foi tudo levado para a delegacia. O autor, então, foi algemado ali, contido pela equipe policial, resistiu bastante à equipe policial. Teve que ser feito ali o uso de algema e o uso de contenção. Foi levado para a delegacia para fazer o flagrante delito.